Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra Estou aqui com mais uns 5 minutos de guerra especial Para falar com vocês sobre o herói de San Vilano O meu joguinho que está em financiamento coletivo A gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre ele E espero que você financie e faça este jogo acontecer Com todas as metas lá, ele já está financiado Mas quero ver ele chegar lá no final Então assim, uma coisa que eu pessoalmente gosto muito no jogo É quando a mecânica do jogo casa bem com a temática dele E este foi um cuidado que a gente teve aqui no herói de San Vilano Quando a gente criou ele aqui Quando ele bolou todo este universo aqui para vocês Então eu vou aproximar a câmera aqui para poder falar um pouquinho para vocês Opa, vamos lá Então, o que acontece? Cada local aqui, a ideia é que os jogadores são as organizações Que vão, aqui seria a ordem de jogada Ali em cima Então são as organizações que vão estar tentando combater o crime na cidade de San Vilano Então a gente tem aqui alguns lugares Por exemplo, aqui na universidade É um lugar que você pode vir para tentar recrutar um herói Você tem aqui o hospital onde você pode recuperar os seus heróis A gente vai tendo símbolos aqui E tem aqui uma cartinha de referência Que te mostra o que são esses símbolos Então a gente tem aqui a pista E o dinheiro Que são os recursos do jogo Então basicamente é como se a sua organização estivesse Buscando recursos e pistas para poder fazer nos lugares Para poder fazer o seu papel aqui dentro da cidade Então Você vai juntando os seus recursos Aí você pode vir recrutar os heróis Então, por exemplo, você veio na universidade Você encontrou lá o Olímpico E você vai trazer ele para a sua organização Antes de enfrentar os vilões Você tem que rastrear É o simbolozinho verde aqui Quando você rastreia o vilão Você vai pegar uma ficha da sua organização Esse aqui é o da Lebre Fantasma E vai colocar ali em cima do vilão Para mostrar que você já sabe onde ele está E você já consegue mandar um herói Para tentar enfrentar aquele vilão Uma coisa bem interessante É o combate Porque os heróis vão sempre vencer o combate Só que vai depender do que vai acontecer Então você vai sempre bater aqui Nesse caso, por exemplo O foco do metal Ele é a fraqueza da uníssona Então com isso Ele vai Ele vai descartar ela Ou seja, ela vai se sacrificar Vai ficar muito machucada E não vai poder mais participar dessa partida Se não bate nada Como seria esse caso aqui Se não está batendo nada Então o herói vai consumir Ele vai ficar desgastado Você vai virar ele assim Ele vai ficar desgastado com a batalha Então assim A gente tem essa coisa do ponto forte Do ponto fraco Então por exemplo Se o estatístico aqui For combater o capitão guerra Em cima não baixo Mas o foco do estatístico É a fraqueza do vilão Então nesse caso Você consegue derrotar o vilão Sem exaustar Sem consumir o seu herói Ou seja, ele está pronto para outro Então o herói de San Vilano Ele tem essa parte bem temática Aqui do combate Que você tem que ter os heróis Cada herói Ele tem um poder Certo? Que você vai poder usar esse poder Em determinadas casas Onde tem esse raiozinho aqui E aí esse poder Ele te dá uma ação especial Normalmente uma ação que não tem no jogo Ou uma ação mais forte Do que as ações do jogo Certo? E aí chegando no final Você acaba tendo algumas casas Que combinam o uso do poder Com uma outra ação Então o que você vai conseguir fazer Nessas casas Vai depender bastante dos heróis Que você recrutar durante a partida Tá? Já os ajudantes Eles vão te dar um poder Você consome eles Você pode usar a qualquer momento Então por exemplo Aqui ó Você consegue enfrentar Com um garoto Ajudinha Você consegue enfrentar Um vilão Pagando um custo Mais barato Tá? Uma outra coisa Bem bacana Aqui do jogo Alguns vilões Tem esse foguinho Aqui embaixo Na hora de enfrentar E aí se isso acontece Você vai pegar Uma ficha de incêndio Certo? Que vai ser o O golpe derradeiro Dele vai colocar Em uma parte Aqui do tabuleiro Daí pra você poder vir Nessa parte do tabuleiro Que tá um incêndio Você precisa Consumir um herói seu Pra poder te ajudar Aqui ó E aí na parte de trás Você pode Tem efeitos diferentes Tá? Se você conseguir Fazer esses efeitos Aqui ó Tem efeitos ruins Como perder recursos Tem efeitos Nossa Eu tô pegando os ruins Aqui Pra mostrar Ó Por exemplo Esse aqui Te permite Recuperar os heróis Tá? É Você poderia ter aqui ó Por exemplo Ganhar recursos Ou poder fazer Uma ação de rastreamento Caso você consiga Fazer essa ação Você retira O incêndio E ganha esses pontos Né? Então tem essa questão De você Muitas vezes É difícil Você Tem que gerenciar Ali os heróis Que você tem Que estão consumidos Que não estão Então você tem que Consumir ele Pro incêndio Dar uma bloqueada Aqui no tabuleiro E acaba sendo Bastante temático Isso daqui também Tá? Bom pessoal É Me empolguei um pouco Meus 5 minutos Já tá em 7 Aí Tá? Mas Realmente a temática Do jogo Ela tá bem presente Tá? É Você realmente se sente Por exemplo Quando você vai Mover um agente seu Você tem um limite De espaços Né? Você só pode mover ele Através de duas cartas Então tem uma questão De movimentação física Aqui Como se fosse Uma cidade Mesmo Tá? Então o jogo Tá bem temático Você realmente Se sente Controlando ali Uma equipe De super heróis Pra poder Tá enfrentando ali Os vilões Certo? Então é isso Não deixe de financiar O herói de San Vilano Tá? Não leve Consideração O quanto O design Do jogo Se atém Aos 5 minutos Que ele Diz no título Do vídeo Que ele vai ter E apoia lá Que Posso ter passado Dos 5 minutos De guerra Mas com esse jogo Você vai ter Muitas horas De diversão Um abraço Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho